Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul e neste vídeo eu venho falar para você sobre óleo de coco. Saiba as verdades. Eu sei muito bem que a população em geral gosta muito de modismos, gosta muito de receitas milagrosas, receitas com cunho natural e levantam uma bandeira e tentam achar que aquilo faz bem para tudo. Eu sei que isso tem apelo comercial, eu sei que isso é algo que agrada a maior parte das pessoas, porém o objetivo do meu canal, do nosso canal Planeta Intestino é um, é trazer aqui as verdades. Se você não quer ouvir as verdades, não nos assista, não entre no nosso canal. O Planeta Intestino é para pessoas sérias, pessoas esclarecidas, pessoas que querem ouvir as verdades do que realmente é o que tem comprovação científica. Eu não sou patrocinado por nenhum tipo de medicamento, por nenhum laboratório médico que está me patrocinando por eu estar aqui, não tem nenhuma marca que está por trás desse vídeo, pagando algo por estar aqui. Eu trabalhei o dia todo, hoje atendi de manhã, operei toda tarde e o início da noite, agora são onze e meia da noite, eu não precisaria estar aqui falando para você, porém eu tenho uma função social comigo que é de trazer as verdades para muitas pessoas que nunca terão acesso a um coloproctologista ou um especialista que vai trazer para você uma informação aqui de graça. Eu não vou lhe vender nada, você não vai comprar cápsulas disso, cápsulas daquilo, você não vou lhe vender nenhum tipo de água que é boa, água que é ruim, não vou lhe vender nenhum tipo de material, em hipótese alguma. O objetivo nosso aqui é informação. Informação boa, informação clara, informação com uma linguagem acessível para você sem cobrar absolutamente nada. Vamos começar. Se eu fizesse uma pergunta, talvez nas redes sociais ele dissesse assim, me citem qual é o óleo vegetal que previne doenças cardiovasculares, previne problema de coração, problema circulatório, problema de pressão, que previne doenças neurodegenerativas, cite algumas doenças neurodegenerativas, mal de Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, entre outras. Qual é o óleo vegetal que é bom para o cabelo? Que é muito bom para a higiene? E é excelente para emagrecer. Qual é? O que todo mundo responderia? Talvez em couro, talvez por causa da moda das redes sociais. Doutor Fernando Lemos, é o óleo de coco. Eu respondi a sua charada. Eu ia dizer, você acertou e errou ao mesmo tempo. Primeiro você acertou porque você respondeu o que quase todo mundo ia dizer. E você errou porque nada destes benefícios o óleo de coco é capaz de trazer para você, para a sua saúde, para a minha saúde ou para a saúde de qualquer pessoa que está assistindo aqui este vídeo. Olha, algo muito importante que eu vou falar neste momento aqui. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Não é apenas eu, um colopatologista do Rio Grande do Sul, que atendo na fronteira sudoeste do estado. Atendemos aqui quase 20 cidades que migam para nós aqui. E pessoas que saem de fora do estado vêm para ter um atendimento conosco aqui na nossa região. Isso é um privilégio para nós. Mas não é apenas eu que estou falando isso. Sabe quem é que está por trás disso? A Abram, Associação Brasileira de Nutrólogos. Uma associação muito séria. Ah, doutor Fernando, mas tem alguns nutricionistas ou nutrólogos que talvez falem o contrário. É um que outro. Eu estou aqui falando em relação a documento oficial da Abram, dessa sociedade. Mas só ela? Não. Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBEN. Sociedade extremamente séria, formada por especialistas, por endocrinologistas, que são os maiores estudiosos dessa parte alimentar, da parte de diabetes, dessa parte das funções hormonais relacionadas com o nosso corpo, com obesidade, com emagrecimento. Eles? Ah, mas está pouco só esses dois? Terceiro, a sociedade de estudo de obesidade e de síndrome metabólica. Sociedade extremamente séria, focada só nesses tipos de estudo. Ah, mas eu gostaria de ter mais alguma coisa, doutor Fernando. Quer mais dizer alguma coisa? Sabe quem é que também está por trás dessas orientações deste vídeo? A AHA. Sabe o que é isso aqui? É uma sigla para American Heart Association, Associação Americana de Cardiologia dos Estados Unidos. Ou seja, será que eu e todas essas sociedades, formada por inúmeros e milhares de médicos, de especialistas, será que estão errados? Será que apenas um que outro que está defendendo uma bandeira do óleo de coco, eles estão certos? Não esqueça que todas essas sociedades estão largando notas, largando ofícios, desmistificando a ação milagrosa do óleo de coco. E todas elas dizem, nada tem comprovação científica. Por isso, não use, não indica. Mas, doutor Fernando, nem para emagrecer não é bom o óleo de coco? Nem para emagrecer tem comprovação científica em relação à sua utilização. Ah, mas o senhor poderia me dizer o seguinte, não é bom para emagrecer, mas para outras coisas ele é bom. Você me desculpa, mas você está errado. E para a higiene? Ele é bom como ele é bactericida para as mãos, utilizar na espinha, na acne, que tem muitos que estão usando, estão indicando. Entenda algo. Da onde é que tiraram essa ideia para poder levantar essa bandeira? Primeiro, fizeram um estudo in vitro. In vitro quer dizer em laboratório. E o estudo não foi conclusivo. Porém, o objetivo do estudo era para defender a ação bactericida do óleo de coco. Porém, como o estudo era um estudo sério, ele foi inconclusivo. E não foi transportado em vitro para em vivo, para seres humanos. Então, nós não podemos indicar e dizer que ele tem ação antibactericida. Primeira falácia. Segunda coisa, mas o óleo de coco não é bom para a proteção do cérebro? Ele não previde doenças neurodegenerativas, essas que o senhor citou agora há pouco aí? Obviamente, não tem comprovação científica nenhuma. Pergunte para algum neurologista ou algum neurocirujão que você tem acesso ou que você vai consultar. O senhor prescreve óleo de coco? Especialistas muito sérios. Especialistas que lidam com áreas muito específicas dessa área. São os que entendem mais essas doenças neurodegenerativas? O que eles vão dizer para você? Obviamente que eu não prescrevo. Obviamente que não tem nada com essa comprovação. Então, é prescrito. Mas, para aí. Agora, o doutor vai tocar num assunto que esse sim faz bem para a parte cardiovascular. Escute bem. O óleo de coco é formado 86% da sua estrutura por gordura saturada. Quando você ouvir gordura saturada, entende-se gordura ruim. Gordura que entope a artéria. Gordura que facilita infarto. Gordura que facilita angina. Gordura que facilita AVC isquêmico. Mas, para aí. Eu tenho ouvido palestras, muitos médicos, alguns dizendo que esse ácido, essa gordura saturada, é um ácido chamado ácido láurico. Que esse é uma gordura boa. Uma gordura que ajuda a desentupir, lubrificar as artérias. Sabe o que a Merrick Hunt Association fala sobre isso? Que isso aí é apenas alguns relatos de casos. Algo experimental, sem comprovação científica nenhuma. Não é eu que estou falando. É a Associação Norte-Americana de Cardiologia que falou isso aí. Inclusive, eles citam algo. Você quer usar algum óleo? Opte pelos óleos insaturados ou óleos monossaturados. Então, me diga qual. Qual óleo que é poliinsaturado ou insaturado que eu posso utilizar? Utilize o óleo de oliva extra virgem. Ele é um óleo estudado com a dieta do Mediterrâneo. Algo que tem comprovação para a parte cardiovascular. Quer usar? Use ele. Ah, mas para aí. Para o cabelo é bom. Olha, agora nós vamos mais ou menos concordar. Para o cabelo, realmente, o óleo de coco tem, sim, alguns benefícios para fortificar a raiz do cabelo. Alguma coisa boa a gente pode dizer. Porém, pessoas que têm cabelo oleoso, pessoas que têm caspa, pessoas que têm tendência a ter essas dermatites seborreicas, esse cabelo com essa oleosidade muito extremada, não pode e não deve ser utilizado. Mas, doutor Fernando Lemos, me diga uma coisa da sua especialidade agora. Não esqueça que todo colo proctologista, primeiro, foi cirurgião da parte digestiva. Ou pelo estômago, ou pelo pâncreas, ou pelo fígado. Então, nós temos propriedade para falar da parte digestiva. Mas, para a parte do seu intestino, é bom, o senhor é especialista disso. Olha, pessoal, até ele age como um lubrificante. Até para constipação intestinal leve, esses intestinos presos um pouco leves, até óleo de coco pode ter, sim, algum benefício, porque ele é um óleo. Porém, eu prefiro, se for usar um óleo, utilizar o óleo mineral. Mesmo eu utilizando muito pouco óleo mineral no meu dia a dia, tem muitos médicos não especialistas que prescrevem muito o óleo mineral. Eu não gosto muito do óleo mineral, porque se a pessoa tem alguma patologia da parte reto anal, não é interessante utilizar algum tipo de óleo, porque pode dar uma coisa chamada oleoma, que dificulta a cicatrização da ferida do reto ou pós-operatória. Então, eu utilizo. Então, nem para isso não tem grande utilidade. E, mais ou menos, para nós finalizarmos, tem um vídeo. Um vídeo muito interessante. Um vídeo já de alguns anos atrás, quando começou, levantou-se a bandeira do óleo de coco, de uma médica chamada doutora Karin Michaels. Guarde esse nome. Doutora Karin Michaels, se você quiser procurar no YouTube. A palestra dela foi uma palestra feita em uma palestra na Alemanha, para alemão. Então, a linguagem é alemã. Mas eu creio que já tenha alguma tradução ou legenda. Sabe quem é que ela é? Ela é chefe do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Harvard. Ela é a chefe do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Harvard. Ela não foi apenas um lá que foi dar uma palestrinha em Harvard, fazer um curso em Harvard, que qualquer pessoa, qualquer médico que quiser fazer, se inscreve e vai lá fazer um curso de Harvard. Ela é chefe do Departamento. Então, ela tem que ter muito cuidado com as coisas que ela fala e com as notas que ela larga, porque isso aí vai ter uma repercussão muito grande e isso eleva o nome de uma instituição. Vocês querem saber qual foi o resumo que a doutora Karen Michaels falou no vídeo dela? O óleo de coco é veneno para a saúde. Tudo que estão falando do óleo de coco é pura besteira. Ela usou esse termo pejorativo em alemão, mas o nosso português, na verdade, é pura besteira. Isso citou. O óleo de coco da vasoconstrição diminui o calibre dos vasos coronarianos. E isso facilita eventos cardíacos, tipo infarto agudo, miocárdio e angina. Por isso, não utilize óleo de coco. Eu termino esse vídeo com duas coisas. Primeiro, posso usar óleo de coco para alguma coisa? Para o cabelo. E se você quiser usar ele em pequena quantidade, como se fosse um composto mais de mistura de alimentos, para isso. E a última coisa que eu quero relembrar. Não esqueça que não sou eu que estou apenas falando. Sociedade de Endocrinologia, Associação Brasileira de Nutrólogos de Endocrinologia, a Sociedade de Estudo de Obesidade e de Síndrome Hipermetabólica, a American Heart Association, Associação Norte-Americana de Cardiologia, e a doutora Karin Michaels. Você faça o que você quiser da sua vida. Mas eu, doutor Fernando Lemos, não indico óleo de coco para ninguém. Eu agradeço a sua atenção. Inscreva-se no nosso canal. Clique aqui em inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Você clica no sininho. Você vai receber avisos em primeira mão dos nossos vídeos. Compartilhe. Ajuda-nos a levar informação gratuita para outras pessoas. Faça a sua... Tenha a sua função social. Compartilhe em grupos de WhatsApp esse vídeo. E vamos levar assuntos de relevância e assuntos sérios para melhorar a sua saúde. E até o próximo vídeo.